Bom gente, estou aqui na parte infantil da Primark que vocês pediram muito Então aqui estou eu, 6 euros, esse aqui é de 7 a 15, vamos começar por 7 a 15 e depois a gente vai indo para as outras idades, 8 euros, 8, olha que amor esse aqui para as sereias, 14, 6 esse aqui, vamos ver essa daqui, que lindo, 5 euros, muito barato, até 15, 8, aquele conjuntinho, que amor, vamos ver esse aqui, 8 euros esses conjuntinhos assim, bem lindinhos, 7, esses aqui, 7, que amor, 7, 7, 4 aquele ali, poxa, esse aqui é 8, tem vários vestidinhos, vamos ver o preço, 11, 8, 8, 8 aquele ali, umas bolsinhas, 7, calça jeans, uns 15, com detalhe ali, 6, 8, isso aqui, quanto é que está essa blusinha, 6 também, olha que amor este, quanto, 14, tem vontade de usar nós essas roupas, 11, se cabe, é só usar, olha que amor essa jaqueta, eu lembro que tinha uma época que estava muito barata, 14 tá, a jaqueta, 9, 11, 13, 12, olha que amor esses molecones, vamos ver com uns 10, olha ali do Harry Potter, vamos ver esse aqui, 11, 6, 6 o top, muito lindinhas as blusinhas, nessa daqui, na primeira marca do Parque Nascente, tem mais coisas, eu acho, do que lá no North Shopping, lá no North Shopping tem outras coisas, mas não tão na tanta parte infantil, sabe, olha que amor, esse aqui está de 13 por 7, que lindinho, aquele ali está 5, é um macacãozinho, 13, olha esse conjuntinho que amor, 12, 11, vamos ver um tênis, 16, esse aqui é quantos, 16 também, 15, esse aqui é 14, 14, as galoxinhas, 7 euros, olha que amor aquele ali também, olha que bonitinho, 10 euros, 6 euros, sapatilha, 11, 11, 13, 12, esse aqui, 9, 15, esse aqui, 15, 15, olha que bonitinho, 5, chapéu combinando, acho que 5 também, acho que 5 também, uns pijaminhas, 10, vamos ver esse aqui, quanto que está, esse aqui é 12, lindo, conjuntinho de pijamas, 15, 2 pijaminhas, outro 15, olha, esse aqui é 1,5 a 8 anos, então tem muitas opções, olha isso, 9, lindinho, né, deixa eu ver, as calças 4, calça de moletom, 4 euros, olha só, esse aqui 4, conjuntinho, não, não, é só moletom, olha esse aqui, que lindo, 4, uma é linda do que o outro, Daddy's Girl, conjuntinho da Mini, 18, normalmente quando é temático é mais caro, 16, aquele conjuntinho ali, bem bonitinho, até com a meia calça, 16, o com o macacão, olha aqui, amor, 7, esse aqui, ó, 9, o colete, vamos ver, que bonitinho, 10 euros, esse aqui eu já peguei por 5, essa jaqueta, olha essa, 13, ó, essas calças legging, calça legging é boa, né, 2, 13,50, várias cores, ó, bem confortáveis, 13,50 pequenininha, ó, 3 a 6 meses, 7 euros as calças, ó, de jeans, essa daqui, 5,50, olha essa, 5 euros, olha só daqui, meu Deus, 6 euros, que bonitinhas essas calças, imagina com uma legging dessa, né, que amor, vamos ver um vestidinho assim, 9, 8, esse aqui 12, olha que bonitinho, uma sandália, tipo uma licinha, 4,50, essa aqui, tipo, crocs, vamos dizer, 13,50, ó, esses aqui, mais simplesinho, pack de 2,5,50, tem vários tamanhos, vários tipos, 12 essa jaqueta, 12 o vestidinho, 8 aquele macaquinho, vamos ver, 11, 12, esse aqui é o conjunto, ó, com a calça, ai, olha esse short tail, que fofo, 7, muito lindinho, ai, olha esse cazaquinho, 7, que amor, vamos ver esse aqui, 18 conjuntinho, ó, o vestidinho, parece bem lindo, lindo, ó, 7, esse aqui, que amor, olha esses aqui, bem pequenininho, vamos ver quantos, 8, esses aqui, 6, tudo 6, que amor, 6 também, olha esse aqui, tá 6, de 11 por 6, muito bonitinho, olha essa calça, olha essa calça, vamos ver, 6 também, olha os vestidinhos, que lindos, 12, 9, 9, esse aqui, 11, ó, meinhas, 13,50, pacote com 5, sem essas normazinhas, 7 por 1 diz o preço, ó, várias t-shirtzinhas, 2,50, e tem um monte de estampinha bonita, sabe, é bom que criança suja, t-shirt muito, né, então, tu tem várias, assim, já é show, e ela, tipo, essa aqui, a Girl Power, sabe, tipo, coisas assim, olha essa daqui, que amor, então, é muito legal, ó, desunicor, sparkle, unicórnio, a gente sabe o que você gosta dessas coisas, né, muito bonitinhas, olha as bolsinhas, 8 euros, só que de unicórnio, 8 também, tudo 8 as bolsinhas, bem bonitinhas, ó, tem calça de moletom também, 6 euros, 6 euros, cada calça, Ah, esse aqui é 5, ó, essa calça de moletom, esse aqui é 3, esse moletomzinho, então, também tem moletom e calça de moletom baratas, top. Olha essas mochilas, tudo 13, que lindas. Vamos pra parte de bebezinhos, olha aqui, ó, 8 euros, 5 bores, 3,03 meses, né, Deixa eu ver, esses aqui, ó, desse jeito, 3,00, coisinha pra dormir, 9,50. Tem uns basiquinhos assim, 4 euros, 3,00, tem coloridos também. Olha esse aqui, ó, 10,00, desses bores, ou melhor, 7,00 desses bores por 10 euros. Várias estampas, olha que amor, esse, ó, tá 5 euros, ó, 7 bores por 5 euros, menos de 1 euro por cada bore. Lindo, depende do tamanho, né, então, olha as camisetinhas que eu falo, bem baratinhas, muito legais, olha só, que amor. Várias lindinhas. Ó, 5 babadorzinho. Por quantos? Por 4,50. Vários, ó, olha que bonitinho aqueles ali, tipo bandana. Aquelas coisinhas pra recém-nascida, que amor. Ó, 9,53. Comandinha comprida, bem fofinhos. Olha esses aqui, ó, são bem quentinhos, com casaco, tudo, ó. 10 euros. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é do Toy Story, né, aquele bonequinho, parece. Quanto? 5 euros. Sistemáticos são mais carinhos. 13 euros. Nossa, fraldinha. 4 euros, 3. 8 euros esse aqui. Olha isso, eles querem bem quentinhos. Quantos? Acho que é... Deixa eu ver aqui, peraí. 14. Olha isso. 5 euros. 5 euros, 5 também. Esse aqui do Batman, 6. 6,50 do Mickey. Que fofinho. Ai, olha isso. 5. 5 aqui dele também. Minhas. 5 pares por 3. 5 por 2,50. Tem umas mantinhas, kit de manta, 14. Acho que é toalhinha pra banho também, na verdade. É aquelas toalhinhas com capuz 7. Olha que linda é essa. Olha os cheirinhos deles, ó. 4. Que amor. Olha esses shorts. Que coisa. 7, 6. Esse aqui, 9. Olha aqui pra ir pro... Pro mar, 12. Ai, olha aqueles ali, 6. 6 essa camiseta. Essa daqui, 6 também. Shortinho, 6. Muito bonitinho. Vamos ver isso aqui, ó. Várias camisetinhas também. 7, 7. 3. Vamos ver esse aqui. 4. Esse aqui. Vamos dizer, 14. 14 também. 1,80. O shortinho e a blusinha. Imagina, 1,80. Tu compra um conjuntinho. Assim. Olha que amor. Vários tipos. Olha que amor. 4 euros uso. Olha que tomzinho. Lins. Olha que linda aquele ali. As calças. 6. Lindinhas. 7. Olha que amor. 4. Que amor. 4. 4. Aqui. 9. 11. Que linda. Vamos ver. 5 euros o conjuntinho. Capa de chuva. 14. 14. Esse aqui em final de estação fica mais barato. 9. Olha o conjuntinho. 10. 6. A camisa de flanela. 3. Essas aqui. Fofinha. Essa parte aqui de criancinha é um pouco maior. 8 euros. Olha que linda. 10. 12. 8. Olha as calças. 8. Lindas. Olha que linda aquela ali. Vamos ver quanto. Está na promoção. 5 euros umas calças. 10. Olha essa que amor. Ai, vem com bonequinho também. 10. Que show. Meu pack de cuequinhas. 7. Ou melhor, 10 paquinhas por 7. Tem vários tipos. Pijaminhas também. 7 euros. Vários tipos. Inclusive do Minecraft. Sonic. Olha que amor. As bermudas. 8. Lindas. 7. Essa daqui. Que lindas. Bem confortáveis. Olha essa. Que amor. Vem duas. Vamos ver quanto. 9. Camisetas. Do Minecraft. Vamos ver quanto. 8. Olha essa. 2 a 3 anos. Que lindinhas. Essas daqui. Show. Vamos ver os tênis. Vamos ver esse aqui. Do Toy Story. 15. Esse aqui do Homem-Aranha. 16. É que amor. Esse é 18. É que bonitinho. 5. 3 euros. Esse aqui. 4,50. Chinelinho. 4,50. Chinelinho. 8. 12. Isso aqui. 9. 8. Muito lindinhos. Muito lindinhos. E aí. 10. 10.